A sua avaliação desse pacote de medidas que o governador Mauro Mendes conseguiu que fosse aprovado na Assembleia? Eu acredito que se ele está fazendo deve ser pelo bem do Estado, pelo menos a gente quer acreditar nisso. Mas eu não tenho uma opinião formada porque realmente não fiz uma avaliação sobre isso. Mas eu entendo que se ele está fazendo é pelo bem da sociedade, pelo bem de Mato Grosso. Eu acho que ele não vai fazer isso por interesse próprio, pelo menos é o que a gente espera dele. A gente espera que ele faça uma governança para o povo matogrossense. Tem que ter uns cortes aí, porque tem pessoas aí que estão recebendo sem fazer nada também, né? Então tem que cortar mesmo, cortar e saber aplicar o dinheiro agora, né? A sua avaliação desse pacote de medidas aí que o governador Mauro Mendes conseguiu que fosse aprovado na Assembleia? Está difícil saber, viu, meu irmão? Mas eu acho que o Mauro Mendes é o Mauro Mendes, né? E aí você já viu o que ele pode fazer. Como ele tem a maioria na Assembleia, ele faz o que quer e nós aguentamos o rojão. Eu acredito que tem que cortar gasto, porque senão não vai ir para casa nenhum. Tem que cortar gasto. A sua avaliação desse pacote de medidas aí que o governador Mauro Mendes conseguiu que fosse aprovado na Assembleia? Antes de mais nada, sou de pensamento, tem que verificar se o Estado realmente necessita ou não trazer à sociedade esta posição e em justificando tudo bem. Em não justificando, eu acho que vai contra o que poderia assegurar o que ainda é Estado. O senhor acha que muda alguma coisa ou o senhor acha que essas medidas aí não alterem nada do dia a dia? Claro que altera. A partir do momento que o Estado deixa de atuar, evidentemente abre brechas para o ilegal atuar. Na verdade, as medidas dele, a gente olha assim com o olhar, se ele beneficia a administração. Porém, se a gente olhar com o olhar da população, isso só prejudica, porque reduz atendimento ao público, dificulta o acesso à população aos serviços da administração pública. A sua avaliação desse pacote de medidas aí que o governador Mauro Mendes conseguiu que fosse aprovado na Assembleia? Olha, a gente não sabe, na verdade, qual é a situação real das contas do Estado. A gente ia dar um voto de credibilidade para o governador, que acabou de tomar posse, e está dizendo que a situação está ruim. É como na casa da gente, né? Se a gente está apertado, está gastando mais do que recebe, tem que cortar de algum lugar. Lamentavelmente, quem tem os direitos, de certa forma, cortados, vão chiar. Mas se for para um bem futuro, eu sou a favor, sim.